Música Quer ficar por dentro das notícias da UFSM? Fique conosco, começa agora o Redação TV Campus. Na tarde de ontem aconteceu o treinamento para a fiscalização do vestibular 2014 da UFSM. A nossa equipe esteve por lá. Valdemar é marceneiro do Hospital Universitário. Há 20 anos, desde que iniciou seu trabalho na instituição, colabora com o vestibular. É muito gratificante quanto ao crescimento pessoal de participar de uma etapa tão grande que é o vestibular. Seria uma motivação, seria algo assim, um crescimento pessoal. Além de estar participando junto, cada vez pessoas novas, a gente veja rostos novos, isso parece que os anos não passam. O treinamento deste ano orientou cerca de 2 mil fiscais que vão atuar em 18 cidades-sedes. O treinamento é muito importante porque às vezes as pessoas não acreditam de quão importante é cada uma dessas orientações que são passadas nas reuniões. Todas elas têm um motivo para serem repassadas aos fiscais. E a gente percebe, assim, pela experiência, que aquelas pessoas que não acreditam nessas orientações ou que não se preocupam em seguir as orientações que a Copervis dá, normalmente, tem problemas na época do vestibular, nos dias do vestibular. A Copervis, Comissão Permanente do Vestibular, é a responsável pela fiscalização das provas. A fiscalização faz parte do processo como um todo. Então, a Copervis, a função da Copervis, a organização do processo seletivo, importante é nós nos preocuparmos com a segurança do processo, com a qualidade do processo e com a tranquilidade. O que significa isso? Segurança em todos os aspectos. Aspecto de fiscalização, aspecto de infraestrutura, aspecto de condições de armazenamento de material. Então, enfim, a qualidade é a qualidade que é uma característica, padrão Copervis. Cada sala tem um presidente de sala e um ou dois fiscais para auxiliar no processo de fiscalização. Existem três princípios básicos que devem ser muito bem observados. Primeiro, a identificação correta do candidato. Então, deve entrar na sala quem é candidato que realmente se inscreveu para aquela sala, para aquele processo. Segundo, a entrega do material de provas. Então, como as provas são individualizadas, você deve ter um cuidado muito premente para entregar o material adequado a cada candidato, já que aquele material é dele, é nominal. E terceiro, o próprio processo de fiscalização. Então, os fiscais têm que estar atentos, observar, para que haja uma uniformidade de atendimento a todos os candidatos, que eles também possam ter tranquilidade, sabendo que eu estou fazendo uma prova, não está havendo cola, não está havendo nenhum tipo de processo que possa perturbar a minha chance de entrar na universidade. Mais informações sobre a fiscalização podem ser encontradas no site da Copervis, na aba Fiscalização Vestibular 2014. Nesse próximo sábado, a partir das seis da tarde, acontece no espaço multiuso da universidade o lançamento do projeto Zelo. O objetivo é acabar com o abandono de cães na UFSM e estimular a guarda responsável. A atividade faz parte da programação da Virada Cultural, da Pró-Reitoria de Extensão. Mais informações sobre o projeto, é só acessar o projeto Zelo UFSM no Facebook. Para passar o tempo entre um exame e outro, a turma do IC oferece várias atividades para os pacientes com câncer e seus acompanhantes. Além dos livros e brinquedos, outra opção é o artesanato, que todo ano resulta em uma feira para a comunidade. Simone é uma das mais assíduas do grupo de artesanato, que funciona de segunda a quarta-feira. Há oito meses, ela aprendeu a pintar e já faz suas próprias caixas em casa. Dá um passatempo, dá uma criatividade nossa para fazer detalhes, motivos. Fazer uma caixinha normal, e você faz uma coisa bela, um sentimento que você bota ali. A arte funciona como terapia e passatempo também para os familiares e acompanhantes. Elisa é mãe de Simone e aproveita o espaço para relaxar junto com sua filha. É um momento bom, porque a gente acaba se distraindo desse ambiente, de ficar aqui na espera com a consulta e saber o resultado do exame. Então a gente acaba se descontraindo nesse momento, é bom. Eles chegam um pouco tímidos e com vergonha de se expressar. Mas no artesanato eles encontram um espaço para contar as suas histórias e produzir material artístico, o qual vai para uma feira que já acontece há três anos. Cada artesão produz duas caixas. Uma pode ser levada para casa e a outra passa pela mão de voluntários, como a Sônia, que faz detalhes dos materiais e então coloca a venda na feira. Muitos deles já tem até destinatário. Vou dar para uma prima, vou dar para meu irmãozinho que está de aniversário, vou levar para uma vizinha que me ajuda, sabe? Então a gente vê assim a satisfação deles de levarem para casa alguma coisa. O valor arrecadado serve para a compra de novos materiais. Assim, os pacientes e familiares seguem produzindo e se expressando em meiaformas e cores. Olha a gente, como ficou. A feira deste ano já aconteceu, mas você pode encontrar os produtos na sede da Turma do WIC, ao lado do Hospital Universitário, a partir de R$ 10,00. Nesta quinta-feira acontece mais um encontro do Fórum Concepções e Perspectivas para o ingresso na UFSM, Sistema de Seleção Unificada SISU. Dessa vez, o debate será no Colégio Estadual Manuel Ribas, a partir das 9 horas da manhã. O Centro de Ciências Naturais e Exatas promove a campanha Árvore dos Desejos. A ideia faz parte do projeto Guarda-Chuva CCNE Solidário. A ação tem o objetivo de incentivar os alunos e servidores do centro a adotarem cartas de crianças carentes e presenteá-las com brinquedos, roupas e material escolar. As cartinhas enviadas ao Papai Noel dos Correios ficarão dispostas na Árvore dos Desejos, no hall do Prédio 13. A professora Neila Richard, do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da UFSM, ganhou o Prêmio Mestre Laticinista 2014, em uma cerimônia em Porto Alegre. A categoria faz parte do Troféu Destaques do Ano, promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios. A equipe da TV Campus parabeniza a professora Neila. E as dicas para o Vestibular 2014 da UFSM seguem na programação da TV Campus com a equipe do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Hoje, a partir das 21h30, você confere as dicas de Filosofia e Geografia. Fique ligado! É isso aí! O Redação TV Campus fica por aqui. Voltamos amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri